E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que tá as coisas? Tudo na paz? Galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal, hoje bem diferente do que eu trago, né? E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que que tá acontecendo, por que eu não tô narrando mais os vídeos, por que tem acontecido isso, essas coisas. Vou comentar hoje um pouco sobre isso, tá galera? Galera, pra quem não sabe, eu não tô mais narrando os vídeos, e pra quem já me conhecia antigamente, sabe que eu narrava vídeo. O que acontece galera, é o seguinte gente, eu vou resumir um pouquinho a história do que que acontece e tal, pra quem gosta de mim, esse vídeo aqui vai ser pra quem gosta realmente de mim, do meu canal, e gosta da minha voz, escutar eu e tal. Porque o que eu trago aqui, muita gente não acha interessante o que eu trago, tá? Mas eu vou falar sobre. Eu simplesmente galera, eu cansei, tá? Eu cansei de trazer o conteúdo, eu cansei de trazer o GTA Sandris narrado, igual eu trazia o GTA modificado. E eu vou ser bem sincero com vocês galera, eu preciso urgentemente mudar esse conteúdo aqui. Ah, você só traz o GTA modificado, eu não tô falando que eu vou parar, entendeu? Galera, o que eu acho, a minha vida tá tudo bem galera, tá tudo bem minha vida, eu tô levando a vida, eu tenho um trabalho fora, eu não trabalho com o YouTube. Não, porque se fosse depender disso aqui, eu tava era lascado, tá? Bora lá, é... Eu faço o vídeo porque eu gosto, e eu percebi que isso é a razão, entendeu? É a razão de eu ter falado isso aqui. Eu não vou, galera, mais gravar GTA narrado, narrado. Mas os vídeos assim, igual tá vendo aí no fundo, eu vou continuar trazendo, tá? Então o conteúdo que eu vou trazer agora é só narrado quando for outro jogo, outro assunto que eu quero comentar. Ainda vou nichar meu canal e deixar só de um jeito, tá? Por enquanto é isso. Breve eu vou parar mesmo com GTA modificado, em breve. Mas por enquanto eu vou continuar postando esses vídeos assim, tá? Mas eu quero mudar o conteúdo galera, porque eu tô simplesmente com burnout, entendeu? De GTA, de gravar vídeo assim. Eu tô tipo com burnout, sem criatividade. Pra quem não sabe o que é burnout, é um esgotamento que a gente tem, de uma coisa que a gente já não gosta mais de fazer. A gente cansou e não tem criatividade, e aquilo esgotou a gente. Foi exatamente o que aconteceu no meu canal. Eu acabei me esgotando de fazer esses vídeos desse jeito aqui. E pra mim, galera, já deu de fazer vídeos assim, sobre esses negócios, sobre esses conteúdos assim. E eu quero mudar o conteúdo. Eu nem sei te falar, galera, que eu vou continuar gravando o jogo, tá? Porque eu simplesmente cansei. Hoje, vou falar a verdade pra vocês. Hoje eu quase nem jogo jogo mais de celular. É bem pouco, eu nem jogo mais. Eu levo uma vida muito mais... Eu trabalho com outras coisas. E durante isso eu nem tenho tempo mais de estar jogando um jogo assim, tá? Então é por isso que eu quero mudar de conteúdo. Falar de uma coisa que eu realmente tô fazendo, que eu penso, sabe? Então, é isso, galera. Vocês vão ver algum fundo de gameplay aí no fundo, e eu vou comentar sobre alguma coisa. Galera, eu vou ser bem sincero. Se eu continuar com esse conteúdo aqui, que tá desse jeito aqui, eu nunca vou crescer no YouTube, tá? A verdade é essa. Nunca vai dar certo o meu canal. E o meu canal, a criação de vídeo aqui pro YouTube, eu quero que o meu canal cresça. Eu não quero que o meu canal simplesmente fique no limbo, igual ele tá agora. Porque eu sinto que o meu canal, claro que não tá mais igual era. Tá? Então, infelizmente, galera, é isso. Eu vou tentar mudar de conteúdo de novo. Eu vou tentar fazer vídeo, porque pra mim já deu, galera, já, sabe? De fazer vídeo daquele jeito de GTA narrado. E é isso, sabe? Eu tô bem cansado de fazer vídeos assim. E eu vou tentar, galera, mudar. Quando passar essa fase aí, que eu tô sem criatividade agora, no momento. Mas quando passar isso, eu vou começar a criar uns vídeos diferentes, tá? Talvez eu suma por um tempo aí no canal. Talvez eu não consiga tá gravando vídeo direto. Porque eu quase não tenho tempo mais de gravar vídeo, tá? Então, eu tenho 16 mil inscritos, mas eu acho que quem vai me acompanhar aí são 100 pessoas só. Tá? Porque simplesmente some. Não tem gente, não tem ninguém, ninguém assiste e tal. E é isso que acontece, sabe? É isso que vai acontecer. Mas eu quero agradecer todo mundo aí do GTA Modificado, tá? Todo mundo que me acompanhou durante 5 anos, há 3 anos só, criando vídeo de GTA Modificado. Eu agradeço a todo mundo que me acompanha por causa disso. Mas eu quero dizer pra vocês, ao pessoal que é do GTA Modificado aí, que tá vendo esse vídeo. Eu vou parar futuramente com esse conteúdo aqui, tá? É só pelo um tempo. Eu só tô mantendo o meu canal com esses vídeos assim. Porque eu não tenho tempo e eu acabo pegando os vídeos aqui, pra vocês verem, de outros canais. E eu posto aqui como divulgação pra eles, tá? Tanto que eu nem boto link, eu boto direto pelo canal deles agora, tá? Então, vocês verem a falta de conteúdo, a falta de vídeo. É isso. Eu espero que vocês me acompanhem nessa nova fase. Isso pode durar daqui, deixa eu ver galera, 2 meses, 3 meses, pra mim começar a tentar mudar isso. Eu creio que daqui 3 meses a 2 meses eu vou parar mesmo de vez com o GTA Modificado, tá? Então, vou continuar apostando. Mas eu vou dar uma parada mesmo com o jogo assim e vou tentar mudar de conteúdo, mudar de vídeo, mudar de jeito. Pra ver se eu consigo fazer esse canal dar certo de alguma forma, tá? Então, esse canal aqui é um canal flopado, tá? É um canal flopado, que não pega muitas visualizações. Já tentei de toda forma fazer vídeos pra esse canal e... Claro que tem vídeos aí que deu certo, mas eu preciso, galera, mudar de conteúdo pra ver se o YouTube vai fazer alguma coisa de alguma forma, mudar esse canal. Isso vai demorar muito tempo o algoritmo entender que eu mudei de conteúdo. Mas enfim, galera. É isso que eu tenho pra falar. Eu vou falar pra vocês. Burnout, é isso. Não é porque tá com a doença e tal. Burnout é quando você não tem criatividade mais de fazer uma coisa, que você enjoou de fazer isso. Entendeu? Então é isso que eu perdi a vontade de gravar vídeo, galera. Simplesmente perdi a vontade. E eu preciso fazer outros vídeos diferentes, tá? E esse vídeo aqui vai pra quem gosta realmente do meu canal. Quem gosta vai me acompanhar. E quem não gosta, galera, vai sair. Eu peço você que não vai acompanhar mais esse tempo. Eu peço você pra desescrever aqui desse canal. Porque se você não quer mais e você sabe que eu não vou parar, pode desescrever, cara. Desescreve do canal e só não me assiste mais. Agora você que vai me acompanhar, fique aqui. Ativa esse sino. Cara, deixa o like nesse vídeo pra gente começar animado. E é isso aí. Obrigado quem assistiu. Quem gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Então é nóis. Eu fui. Até a próxima, galera. Obrigado, clã. Obrigado, clã. Fui!